Jogos onde você pode ir pra onde quiser e tomar suas próprias decisões, podem te deixar meio perdido às vezes, né? Onde é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou. E se você parar pra refletir um pouco, pode ter boas ideias do que fazer, tipo... E é por isso que nesse vídeo eu vou te apresentar os 15 melhores jogos de mundo aberto disponíveis no Android. Meu nome é Eric, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Black2K. E bora pro vídeo, pois ele só começou! E no 15º lugar temos o jogo Police Officer Simulator. O jogo que você vai ser um oficial da polícia e seu objetivo vai ser botar ordem nas ruas e garantir a segurança dos cidadãos. Garantir a segurança dos cidadãos. E antes de entrar em ação, você vai ter que passar por um treinamento pra aprender como dirigir os veículos da polícia. E abortar os suspeitos e lidar com as situações de emergência pra não ficar perdido sem saber o que fazer. O jogo que você vai poder explorar a cidade, abortar os suspeitos, investigar os crimes coletando informações. E pegar evidência e descobrir se foi mesmo o suspeito que cometeu o crime. Não fui eu! Foi eu, que sim! Não fui eu! E além disso, você vai poder dirigir diversos tipos de veículos, como aviões, barcos, carros, helicópteros e muito mais. No 14º lugar temos o jogo The Criminal. Se você tá procurando por um jogo bem leve e mundo aberto pra você botar terror na cidade, ache o que você acabou de encontrar. Eu já era. Eu gosto dessa vida. No jogo, você vai assumir o papel de um criminoso que precisa completar várias missões pra progredir e aumentar sua reputação no submundo criminal. Pra ganhar dinheiro no jogo, você vai poder roubar e guardar tudo no seu carro. Mas nem pense que vai ser fácil assim, pois a polícia vai ficar na sua cola pra não deixar que você saia ileso desses roubos. Pega ladrão! Pois tudo o que você ganha de dinheiro e reputação, você pode liberar novas armas, veículos e até propriedades que vão fazer você virar o chefão da cidade. No 13º lugar temos o jogo Block Crime Sandbox. Um jogo com um belo mundo pra você explorar, fazer amigos e ser o que quiser. Seja um policial ou um bandido, é você que escolhe. Mas tome cuidado com as suas decisões pra não acabar vendo o sol nascer quadrado. Eu entendi a referência. No jogo, você vai ter diversos tipos de modos e minijogos pra jogar, como roubar o banco, fuga da cadeia ou apocalipse zumbi. Também tem vários mapas diferentes pra você explorar e saquear. E no modo multiplayer, você pode jogar com até 32 pessoas e chamar todos seus amigos pra jogar com você e desfrutar desse belo mundo quadrado. Legal e bonito! No 12º lugar, temos o jogo Bad to Bad. Um jogo com um vasto mundo aberto, onde você é um panda corajoso, que assume o papel de um agente secreto em missões perigosas pelo mundo. O jogo apresenta diferentes modos, como o modo história, onde o jogador cega a trama principal e desbloqueia novas missões. E o modo sobrevivência, onde o jogador enfrenta hordas de inimigos até chegar ao fim da fase. Além disso, você pode jogar com outros jogadores, ou até aquele seu amigo, e vocês não podem ficar um longe do outro, que já morrem de saudades. Tantas saudades eu senti! No jogo, você vai poder sobreviver através de atividades, como exploração, coleta, pescaria, criação de equipamentos pra conseguir derrotar os poderosos inimigos que encontrar pelo seu caminho. No 11º lugar, temos o jogo Farming Simulator 20. Acho que já chegou a hora de você virar um verdadeiro agricultor da roça, né? Não, uai! Nesse jogo, você vai ter uma fazenda que você pode escolher com quem você quer trabalhar. Como plantar e colher diversos tipos de plantações. E cuidar da sua vaquinha mimosa pra tirar o leite dela, ou até ter uma criação de ovelhas pra vender seus pelinhos. E claro que você não pode se esquecer de dar aquela bela cavalgada nos seus cavalos, e explorar os arredores da sua fazenda. Quanto mais você trabalha, mais você consegue comprar equipamentos e máquinas pra você usar na sua fazenda. Mas eu tenho só uma pergunta pra você. Você got cash? E a boa notícia é que o novo jogo Farming Simulator 23 está em pré-registro na nossa Play Store. E assim que ele lançar, eu venho avisar vocês aqui no canal. No 10º lugar, temos o jogo Wintercraft. Um jogo de sobrevivência que você tem que viver em uma floresta de inverno e tentar encontrar o seu pai que desapareceu. Sumiu! Esse é um jogo que você vai ter que vencer os desafios e perigos da natureza. Pois pra sobreviver, você vai ter que coletar recursos, montar acampamento, caçar animais selvagens e explorar pela floresta. Pra não morrer de frio... Que frio! Você vai ter que fazer fogueiras e roupas com as peles dos animais. Além disso, você vai poder confeccionar suas próprias armas e ferramentas, comidas pra sobreviver e descobrir qual o final dessa história. E no 9º lugar, temos o jogo Elite Motos 2. Um jogo de motos brasileiro bem divertido que você vai poder ter várias motos. Mas antes de conseguir a sua moto dos sonhos no jogo, você vai ter que se contentar com uma monarca. Ou melhor dizendo, uma bicicleta bastante popular entre os mais velhinhos. Não vai te lascar, feda! Pra conseguir comprar sua primeira moto, você vai ter que trabalhar duro pela cidade, fazendo vários trabalhos de entregas até conseguir juntar o dinheiro. No jogo, você pode andar livremente pela cidade e fazer tudo o que quiser. Tipo, dar um grau na moto, cortar giro pela cidade e muito mais. Mas toma cuidado pra não ser encurralado pela polícia que vai estar pra todo lado, só esperando você vacilar. E no 8º lugar, temos o jogo Dismantle. O jogo de sobrevivência em mundo aberto que aconteceu um misterioso evento cataclismo. E o personagem que você controla acaba dormindo. Vou dormir um sono bem gostosinho. E acorda tempos depois em uma ilha tomada por uma névoa estranha, natureza toda lascada e criaturas maletas. E o bom de tudo é que você não sabe nem como chegou lá. Como você é burro. Então seu objetivo é sair explorando pra encontrar uma maneira de sair desse lugar. E você vai ter vários lugares pra explorar. Como florestas, cavernas, praias e ruínas antigas. E você vai poder coletar os recursos que foi encontrando pra fazer as ferramentas, armas e itens pra sobreviver. E ao longo da sua jornada, você vai encontrar diversas criaturas pra enfrentar. Incluindo criaturas mutantes, zumbis e robôs. E no 7º lugar, temos o jogo Star Quest. Já pensou você entrar em um mundo onde você vai ver cavalo pra todo lado que você olhar? Aposto que você vai se sentir muito feliz, né? É claro. Esse é um jogo que você pode explorar o mundo aberto com seu cavalo. Falar com outros jogadores que encontrar pelo mundo. Construir sua fazenda com estábulos, celeiros e edifícios que podem ser atualizados. E o mais importante, criar cavalo. No jogo, você pode comprar cavalos e cruzar eles pra ter uma nova genética. E você pode usar em competições de corridas e saldo. Então, pegue seu cavalo e vai logo fazer coisas de cavalo. E no 6º lugar, temos o jogo American Marks. Jogo de caça que você pode jogar sozinho ou chamar seus amigos pra caçar junto no modo multiplayer. E fazer diversas coisas. Como ter seu próprio terreno, montar acampamento e explorar pelos mapas atrás de animais selvagens. Mas não vai acertar seu amigo sem querer, hein? Eita, mateu viada! No jogo, você pode comprar várias armas e equipamentos. Que você pode usar pra rastrear e matar diversos animais diferentes. Pra conseguir um dinheirinho. E conseguir comprar novas armas, equipamentos e mobílias pra sua fazenda. E no 5º lugar, temos o jogo Mission Berlin. Um jogo de ação que se passa na cidade de Berlim. E você pode jogar com dois personagens principais e explorar pela cidade. Completando todas as missões espalhadas pelo mapa. Cada um dos personagens vão ter habilidades próprias que você pode melhorar enquanto vai progredindo. A história do jogo se passa em 1961. Então você vai encontrar diversos carros clássicos, velhos daquela época, pra você dirigir. E quem sabe você não encontre até seus avós no meio do caminho. O objetivo do jogo é lutar contra inimigos e completar todas as missões. No decorrer, você pode coletar itens que irão ajudar você a melhorar suas habilidades. E armas pra que você consiga cumprir seus objetivos. Será que você vai conseguir? Não. E no 4º lugar, temos o jogo Dawn Lens. Jogo de sobrevivência com belíssimos gráficos. Onde seu objetivo é explorar um vasto mundo aberto. E enfrentar monstros e criaturas perigosas que estão doidas pra tirar um pedacinho seu. No jogo, você pode fazer diversas coisas. Desde missões pra completar a história principal. Construir sua casa em qualquer lugar do mapa. Lutar contra monstros e chefes que vão te matar só com sopa. Caso você esteja fraquinho, só o pó da rabiola. Além disso, você pode jogar com seus amigos cooperando. E o jogo é bem divertido. O jogo está em beta no momento. Você já pode baixar pra jogar. E assim que ele lançar oficialmente, eu venho avisar vocês aqui no canal. E no 3º lugar, temos o jogo Arena Breakout. Um jogo de FPS que você tem que ser um verdadeiro atirador. Pois pra sobreviver, você vai ter que entrar em um mapa que vai estar cheio de inimigos. Com os mesmos objetivos que você. E eu sei lá, pô. Que é saquear por recursos e eliminar todos seus inimigos. O jogo é muito estratégico. Então faça do campo de batalha a sua melhor arma. Observe seus inimigos e ataque na hora certa. Ou saia correndo igual uma menininha pra se salvar. Pois é melhor ficar vivo do que morrer, né? Certamente que sim. E no 2º lugar, temos o jogo Carrex Street. Aposto que você não pode ver um carrão que já fica todo empolgadinho, né? E que tal ter uma cidade inteira pra passear livremente com seu próprio carro. E apostar a corrida com os melhores pilotos da cidade. E ainda mostrar que você é o mais veloz e furioso de todos os tempos. Eu vou engraçá-la de hoje. Nesse jogo, você vai poder fazer de tudo e muito mais. Nele, você vai ter vários modos de jogo. Como o modo de corrida de rua, drift, corrida de tempo e outro. Ou você pode simplesmente sair pelo mapa. Tirando onda com os carrões que você comprar e personalizar. E no primeiríssimo lugar, temos o jogo Earth Revival. Um jogo de sobrevivência futurista. Com um vasto mundo aberto que você vai poder explorar, coletar recursos. E ter um belo arsenal de armas, armaduras, veículos. E até animais de estimação pra te ajudar a sobreviver. Alguém me ajuda! No jogo, você vai poder fazer diversas atividades. Como montar sua base. Lutar contra chefes. Ou jogar o modo PVP de equipes. Onde você pode acabar com qualquer jogador que você não goste. Eu não gosto de você! E também você vai poder fazer parte de uma guilda. E cooperar com outros jogadores pra deixar seu jogo bem mais divertido. Infelizmente, o jogo ainda não lançou. Mas assim que ele chegar, eu venho correndo avisar vocês aqui no canal. E esse foi o nosso vídeo. E o link pra baixar os jogos dessa lista vai estar no comentário fixado. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele tapão no like. E se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como esse. E aproveita pra assistir mais essa lista com muito mais jogos que vão te deixar bem viciado. E é bem capaz de você se tornar um dependente aqui do canal.